Dê honra disso, na cidade de Euclides da Cunha, na BR-116, Avenida Renato Campos. Dê honra de Euclides da Cunha, um outro tipo de futebol, né? É verdade, gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos os treinados. A gente já mostrou um jogo de futebol. Se classificamos aí, o jogo contra a ponta da Serra, que praticamente estava todo perdido, a gente foi lá no jogo, e vem conversando a semana toda, velho. E a gente podia dar mais, a gente tem que ir para dar mais, e hoje a gente está mostrando isso no primeiro tempo. Então, é isso aí. Fizemos todos no primeiro tempo, estamos jogando bem, e eu tenho uma boa equipe, a Lagoa do Velho, a Fragé, e vamos voltar no segundo tempo, porque essa é a mesma pegada para nós sair daqui completamente. Em nome do nosso amigo Léo Mortre, da Casa do Produtor, nosso amigo Nelson Ed, lá da cidade de São Paulo. É isso aí, pessoal. Casa do Produtor, na Avenida Almerim do Reim, no centro da cidade de Euclides da Cunha, número 300, do lado da loja Magazine. Uma infinidade de produtos que você encontra aqui. E aí E aí E aí E aí E aí